Meu bem-querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem-querer Tenho que de pecado Acariciado pela emoção Meu bem-querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que é o sofrer Para mim que estou Jurado para morrer De amor Meu bem-querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem-querer Meu bem-querer Tenho que de pecado Acariciado pela emoção Meu bem-querer Meu bem-querer Meu encanto Tô sofrendo Tô sofrendo tanto Amor E o que é o sofrer Para mim que estou Jurado para morrer E o que é o sofrer De amor E o que é o sofrer E o que é o sofrer